A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o nome da vaca? Beleza, beleza Beleza em si Senão não tem emoção Só fechar rochado Que negócio de moleza E aqui é só fechar rochado Amanhã é que é rochado Tem que ser Se que moleza fique em casa É a partir de amanhã É a partir de amanhã Vai começar Bianca Bianca 19320 Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Fala O que? Muitos Tem que ver Esgotes Faltou rodinha Olha aqui, mais de vinte Dezenove Dezoito, novecentos e sessenta Bárbara, dezoito, novecentos e sessenta Dezoito, novecentos e sessenta Dezoito, novecentos e sessenta